E aí galera, mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, estou aqui novamente para falar do Galaxy S20 Plus Eu acabei de chegar de um evento, agora é 11 da noite Eu fui num evento hoje e eu estou usando o Galaxy S20 Plus como meu celular principal Mas estou levando o S10e junto comigo como secundário e para fazer gravações do S20 Plus nos lugares onde eu vou E galera, aconteceu um negócio que é inadmissível, porque esse celular lançou no Brasil pelo preço de R$ 5.999 E ele travou, congelou e eu tive que reiniciar ele, não uma, mas duas vezes Aconteceu quando eu estava indo no mercado, porque eu cheguei 3 horas antes no evento Porque era um evento gratuito e que iam acabar os lugares rapidamente Aí eu fui no mercado para comprar um refrigerante, um sorvete para minha esposa E eu estava falando com ela e seguindo o GPS e o celular congelou E aí do nada ele não funcionava mais e apareceu que a interface do sistema tinha travado Eu reiniciei ele, eu fui no mercado, comprei o que eu tinha que comprar Tentei novamente usar o celular e ele estava congelado, eu não consegui abrir nenhum programa E novamente apareceu a interface do sistema, não está funcionando, ele congelou e eu tive que reiniciar E dessa vez ele demorou bastante para reiniciar Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês, eu parei no meio da rua para mostrar Porque é inadmissível um celular de 6 mil reais travar com um erro da interface do sistema e você não conseguir usar ele Eu fico imaginando se eu estivesse precisando realmente usar, se eu estivesse perdido e tivesse muito que usar o GPS Eu estava usando o GPS, mas eu sabia mais ou menos onde eu estava Ou se eu tivesse que usar a câmera naquele momento Não foi igual o do Gesiel ou do Gerson, um youtuber Com o iPhone 11 Pro Max, ficou 3 horas travado num parque aquático Mas travou pela primeira vez, depois de 8 a 10 dias de uso O meu Galaxy S20 Plus aqui na cor azul bebê E na minha opinião é inadmissível O que vocês acham um celular de 6 mil reais travar? Coisa que nem intermediário é comum acontecer Vou mostrar aqui o bug para vocês Vocês digam aí nos comentários o que vocês acham Deixa um like aí também Se inscreve no canal que vai ter muito vídeo ainda sobre o S20 Plus E sobre o Redmi Note 9 agora, o Redmi Note 9 Pro Max Isso aí, vou mostrar o bugzinho aí Que nem Xiaomi de 700 reais tem E está acontecendo no S20 Plus E não é a primeira vez que eu fui num fórum pesquisar Já aconteceu com outras pessoas Então galera, o que aconteceu foi isso aí O i do sistema não está respondendo Eu tinha o WhatsApp aberto ali atrás e pronto Não funciona mais nada Eu aperto os botões e ele não dá resposta Eu estava no meio da rua, estava até plugado na minha Power Bank Como eu disse, eu cheguei bem cedo para o evento E não está funcionando nada, nada, nada Aí, ó, reiniciou o celular Depois que eu fiquei apertando o botão E, ó, é o S20 Plus Eu não consegui filmar da primeira vez logo de cara Porque eu estava num mercado, né Tomando um Red Bullzinho aqui E... aconteceu isso aí E é muito estranho Porque é um celular de 6 mil reais E isso não está acontecendo nem mesmo no Xiaomi, ó Ó, continua ruim Depois que reiniciei Eu tive que reiniciar duas vezes E, ó, olha aí Não está funcionando direito É isso aí Galaxy S20 Plus 2020 6 mil reais E travando E, ó, olha aí E, ó 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 E, ó